oi pessoal tudo bem começando mais um vídeo aqui no canal se não me conhece me chamo a Nani Patrícia esse é o canal Aline Viral do canal do céu está vindo por aqui nós estamos aqui oi pessoal já peço para você antes de começar já dá like já chega dando comentário chega aí gente interagindo esse canal aí então a gente vai passear hoje estamos indo para um outro bairro e a gente vai começar o verde gente vou levar vocês para conhecer um dos outros bairros aqui no estado do Ceará que é um pouco muito assim porque a distância de uma hora o lugar mais perto aqui você quer ir é 20 minutos que é a cidade de Morrins que eu tenho que fazer uma gravação para vocês ainda né gente tudo é bem mas agora a gente vai conhecer Tarema um lugar onde tem as praias a gente não vai não vou mostrar as praias na frente não vai para as praias mas a gente vai conhecer a cidade aqui eu vou me mando para vocês como vai aparecer nas novidades aí tá bom gente Música Tchau. 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 Bom, gente, já estamos chegando aqui no centro. Olha aqui, que legal. Tchau. 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 Olha o tamanho dessa boia, gente Quando a gente vai na sua piscina Por que eu vou querer boia agora? Vai me brincar Olha, gente, já estão começando a arrumar as coisas pro Natal aqui Vamos alinhar a última prateleira Mãe, eu quero isso Pega, derrubou, pega É lindo, quero Ah, você quer tudo, né? Eu quero isso Ah, outro dia a mamãe compra pra você Não, outro dia não Não, eu já gastei demais com você Olha que mais que tem aqui Você só comprou essa coisa de expurgir? Ai, cabide, eu tô precisando de cabide, gente Mãe, você só comprou essa coisa pra mim? Não, coloca lá Não Não, não, eu já tô precisando de cabide, gente Não, eu já tô precisando de cabide, gente E o óleo de sabão! E o óleo de sabão!